E o Natal tá chegando, hein, gente? Ah, e as prefeituras se organizando com os preparativos, né? Londrina, claro, não é diferente. Em Londrina, novidades pra esse ano, viu? É, nós passamos agora, inclusive, viu, Gabi? Aqui pela Rua Sergipe, tem um trecho ali subindo da décima que tá fechado, né? Porque estão instalando ali a iluminação do Natal, né? Ah, a árvore no lago com a passarela sendo decorada e a câmara e a prefeitura também. Estão sendo enfeitados, tá? A cidade vai ficar linda. Uma empresa de bandeirantes ganhou a licitação pra iluminar espaços públicos em Londrina. A prefeitura e a câmara de vereadores estão recebendo as luzes de Natal. Eita! A Daniela Fernanda Silva encarregada de tudo isso aí. E o Camargo foi prosear com ela, né? 10h34, aperte o play. E entre os marmanjos que estão trabalhando aqui, claro, tem que ter um toque feminino, né? Você tá aqui só na supervisão? Só na supervisão. E como é que vai ficar? Ah, a gente vai pôr um laço, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Agora de dia não dá ainda pra ter uma noção. Não, mas de noite tem uma paisagem de coisa mais linda do mundo. Até a noite você já termina o serviço? Com certeza. É, vai ser essa parte, essa do meio só aí que você... Tem essa parte, aquela da câmara municipal. A câmara de vereadores também vai ser feita? Vai, vai ser feitada também. Então vocês terminam aqui e já partem pra lá? Já, já tem a metade feita já. Agora é só concluir? Só concluir. E tá bacana isso? Tá. Pra vocês estarem trabalhando aqui, como que é? É gostoso, gostoso, a gente se diverte, a gente vê feitando, se divertindo. E depois ver o resultado do serviço deve ser muito bom, né? Muito bom. O Lago Igapó a gente que enfeitou, ficou perfeito. A expectativa é que aqui também fique. Sim, com certeza, agradar, né? Agradar a cidade.